A história do Zé Francisco é muito bonita, assim, ao entrar na prefeitura, ele até fez o asfalto na 1º de maio, um sonho do bairro de Santo Antônio, que o pessoal já tinha isso muitos anos, entendeu? E ao ele chegar, ele fez e também agora está fazendo essa nossa estrada do barracão ao povoado rumo Mata Virgem, que vai dar acesso ao quebra-coco à Lagoinha, né? Um sonho de muitos anos, sonho realizado. Está muito perto, já está aqui na Lagoa do Costa, a gente só tem que agradecer a Deus. E o nosso companheiro Zé Francisco, por esse empenho, junto com os agricultores, fazendo esse projeto andar. São 72 quilômetros de estrada que estão sendo construídos aqui do barracão até a sentada, e daqui vamos ligar o barracão até a região de Cajazeiras. A satisfação é muito grande a gente receber essa estrada no momento do que está acontecendo hoje. Se for do jeito que está acontecendo, nós vamos ter estrada boa. Pois é, eu agradeço ao Dr. Zé Francisco pela grande obra que ele está fazendo. Hoje mais um dia de grande trabalho pelo município de Codó, pela população de Codó. É uma grata satisfação estar aqui ao lado do prefeito Dr. Zé Francisco, meu amigo Mauro Sérgio. Para mim é uma felicidade muito grande fazer parte desse governo, um governo que trabalha para o povo.